Ela está vindo com força total para ser um novo apoio dos Vingadores contra o Thanos e seu exército e ela já foi dita pelo próprio Kevin Feige como a personagem mais forte de todo o universo cinematográfico Marvel Uma luta dela contra o Titã Loco é praticamente iminente, vai acontecer Então como é que vai ser essa luta? Ela tem realmente chances contra o Thanos? Ou será que ela pode se dar mal? Galera, tipo, muito mal nessa luta Bora ver isso Ei Nerd Trunks, Peter aqui Galera, como eu disse, a gente vai fazer uma série de análise aqui nesse canal para a fase final da Marvel que começou há 10 anos atrás Vocês têm enviado um monte de perguntas no meu Instagram sobre todas as possibilidades desse filme E essa que eu vou tratar nesse vídeo aqui é sim uma possibilidade muito provável Então para você ficar ligado em todas as análises que saem aqui no canal Ei Nerd Se inscreve, a sua inscrição realmente é muito importante para a gente continuar esse trabalho, cara E se inscreve com o sininho para você ser avisado dos próximos vídeos que vão interessar você, ok? Enfim, bora falar logo sobre o tema do vídeo Galera, nesse vídeo eu vou analisar o que pode acontecer nessa luta da Capitã Marvel contra o Thanos Para isso a gente precisa entender muito da Capitã Marvel do UCM Se baseando até mesmo nos quadrinhos, porque a gente ainda não viu nenhum filme dela Mas com certeza a gente tem uma boa ideia do que ela é capaz Não só pelo trailer do filme solo dela que inclusive está chegando Como também por todas as citações em filmes e até as citações dos próprios cineastas mesmo E quando eu falo em cineastas eu incluo até mesmo a Brie Larson Que é a atriz que interpreta Carol Danvers no UCM Que disse o seguinte, que a Capitã Marvel é capaz de mover planetas Ah, Pete, se você considerar isso ela já ganhou do Thanos Sim, sim, mas o Thor, para quem não sabe, é um personagem também considerado Planet Buster Ou seja, com poder em escala planetária, assim como o Hulk, né Eu estou falando isso me baseando nos quadrinhos, ok Para você que não entendeu o que é um Planet Buster É um personagem com poder em escala planetária Por exemplo, o Bob Drake, o Homem de Gelo dos Mutantes, dos X-Men Como assim, Peter, o Homem de Gelo é Planet Buster? É, cara, porque assim, ele não destrói um planeta Não é questão de destruir um planeta Ele consegue alterar o clima de um planeta inteiro Então ele é um personagem Planet Buster Assim como o Thor, assim como o Hulk No caso, o Thor e o Hulk eu considero Planet Buster porque consegue até destruir um planeta A pergunta então seria, será que a Brie Larson sabia do que ela estava falando? Ou talvez será que ela se referiu a personagem dos quadrinhos? Bem, se ela se referiu a personagem dos quadrinhos, então não Ela não sabia o que ela estava falando porque a Capitã Marvel dos quadrinhos não é Planet Buster Ela não tem nenhum feito que prove que o poder dela está em escala planetária Ela nunca moveu planetas nos quadrinhos Então assim, ela pode ser uma coisa nos quadrinhos e ser outra coisa no UCM Pode, pode acontecer A própria atriz diz que ela move planetas Mas nos quadrinhos a gente nunca viu nada disso Mas vamos lá Antes da gente partir para uma análise mais diretamente ligada ao UCM Com os personagens do próprio UCM Você precisa entender que a Capitão Marvel nos quadrinhos é poderosa sim Mas não é nível Thor e nem Hulk em hipótese alguma, ponto Dito isso a gente sabe que o UCM adapta os personagens de uma forma diferente Vê por exemplo o caso do Capitão América Que no universo cinematográfico Marvel é mais forte que nos quadrinhos A gente vê ele segurando um helicóptero com as mãos no topo de um prédio galera Isso cara, é muita força para ele Esse é um feito acima do que ele é capaz nos quadrinhos Mas, por outro lado E agora até incide direto nessa análise A gente vai falar agora sobre a adaptação do Thanos Essa adaptação que o Thanos sofreu dos quadrinhos para o UCM Nos quadrinhos o Thanos não é tipo mais poderoso do que o Thanos do UCM Ele é muito mais poderoso do que o Thanos do UCM Assim cara, é até complicado explicar isso porque assim O Thanos dos quadrinhos tem altos e baixos Enquanto ele tem o coração arrancado pelo Drax, né Que enfiou a mão nas costas dele, arrancou o coração dele Ele tem feitos do tipo enfiar a porrada no Tane, que é filho dele Que estava possuído pela Força Phoenix, cara Força Phoenix É a mesma que possuiu aqueles 5 mutantes daquele arco X-Men vs Vingadores E esses 5 mutantes simplesmente meteram a porrada no geral Passaram o rodo em tudo que era personagem super poderoso da saga Simplesmente o Thanos meteu porrada no filho dele que estava sozinho com a Força Phoenix É um feito questionável É porque a gente não sabe se ele estava upado naquele momento Mas, considerável Quando eu penso no Thanos, eu penso no personagem que bateu no Hulk Sem usar a joia do poder, diga-se de passagem Ah, Peter, ele usou a joia do poder sim Não, não usou Os diretores e irmãos russos já confirmaram que ele não usou Cara, tem muita gente que acha que não Que ele bateu no Hulk porque estava com a joia do poder Eu achei isso também Mas não, o Thanos bateu porque bateu, cara Ou o Hulk estava passando por uma crise E parece que estava mesmo, né Ou o Thanos do Sam é extremamente forte Mas eu também penso nesse mesmo Thanos, né Que mesmo com todas as joias, manobra completa Deixou o Thor, cara, com o Speed Blitz É um movimento muito rápido Chegar em cima dele, cara, é acertar o peito dele Quase matando Thanos Ou seja, parece também um personagem de altos e baixos Então, ele tem altos e baixos nos quadrinhos Tem altos e baixos no UCM também, no cinema Mas é bom a gente sempre analisar pelo topo Pelos feitos mais poderosos, ok? Já que é para fazer uma análise A gente pega só o que cada um tem de melhor E a gente tem para lutar contra esse cara É que apesar desses altos e baixos É o cara que venceu todo mundo no UCM Que é considerado o maior vilão da Marvel de todos os tempos Se não um dos maiores vilões de cinema de todos os tempos A gente tem a Capitã Marvel Ela, que vai encarar ele A nossa análise é em cima dela Que é uma estreante, por sinal No UCM, ela é Né, ela está chegando agora Então assim, pensar que ela vai vencer o Thanos É bem complicado, cara Ela tem um background de citação Que apavora qualquer um Durante a Marvel Prelude, por exemplo A Maria Hill disse o seguinte Abre aspas Você ainda tem alguém que ainda não ligamos? Pode ser útil ter um plano backup em caso do pior acontecer Aí o Nick Fury respondeu o seguinte Abre aspas Nã, se fizermos nosso trabalho direito Nós nunca vamos estar numa posição de ter que ligar para ela Fecha aspas Ou seja, né Só com essa conversa entre Maria Hill e o Nick Fury A gente percebe que ela Logicamente se referindo a Carol Danvers É a última escolha deles Tipo, né Depois que nada mais funciona Eles chamam quem? A Capitã Marvel E foi exatamente isso que aconteceu O Nick Fury chamou a Capitã Marvel Que está vindo de algum lugar Para ajudar os Vingadores Depois que todos os Vingadores Entraram no pau lá para o Thanos E essa ajuda Eu vejo como força E não estratégia O que eu quero dizer com isso? Que a Capitã Marvel está vindo para lutar com o Thanos E o exército dele Mas não para vencer o Thanos O UCM, na minha opinião Não vai introduzir uma personagem nova, né Para fazer o trabalho que aqueles personagens Que a gente adora Não fizeram Tipo, galera A gente espera que quem vença mesmo o Thanos Seja os personagens mais A cara do UCM Tony Stark Capitão América Ou até aqueles personagens Que já estão envolvidos completamente na trama E já são ditos inclusive Como o personagem chave para derrotar o Thanos Doutor Estranho Homem-Formiga A gente até aceitaria de repente De boa Uma das filhas do Thanos derrotar ele Nebulosa ou Gamora Como a gente já viu até nos quadrinhos Isso aconteceu nos quadrinhos Mas cara Vem uma personagem nova Né Capitã Marvel Luta com ele E vence ele Simples assim? Não mesmo Cara Eu não ficaria satisfeito E acho que você também não Tá falando comigo? Pô, o pessoal está chegando agora Pô Ele vai já Que isso? Não Mas Isso não significa que eles não vão se Tampar na porrada Sim, né Os dois tem tudo para lutar E eu vou te falar uma coisa Vai ser algo assim completamente diferente do que o Thanos enfrentou até agora Por que eu digo isso? Porque os ingredientes agora são diferentes As pistas levam a gente a crer que tudo o que foi dito até agora sobre a Carol Danvers Seja visto em Vingadores Ultimáticos Todas essas citações a gente precisa ver isso de verdade, né Na pele Kevin Feige disse que ela é a mais poderosa do CM Contando com todos E se o Thanos ficou no prejuízo com o Thor Que eu passo a acreditar então que é menos poderoso que ela por conta de citações O Thanos tem que se dar mal em algum nível Enfrentando ela O Thor conseguiu perfurar o peito do Thanos com as joias O Thanos estava com as joias Como é que eu vou acreditar que a Capitã Marvel vai fazer menos que isso? A gente sabe que ela tem super força e super velocidade E só isso já faria ela equivalente ao Thor Faltando só algo como o Stormbreaker para tirar sangue dele, entendeu? E aí que vem outro poder dela que é o principal A manipulação de energia Galera, preste atenção A Capitã Marvel é muito poderosa com essa manipulação de energia dela Ela já arrancou a armadura do Homem de Ferro do corpo do Tony Stark Foi durante a Guerra Civil, onde os dois estavam lá lutando Ih cara, ela disparou um raio de energia assim tão forte que removeu a armadura do Tony Stark Então assim, imagina um disparo desse na cara do Thanos Ou mesmo um soco dela Sim, eu sei que é difícil pensar nela mais forte que o Hulk e que o Thor E pra falar a verdade, eu acho que não é É que tem erro nessa citação dela ser a mais forte do semi Enfim, isso é papo outro vídeo Mas em todo caso, um soco dela somado a super velocidade dela direto no rosto do Thanos Poderia sim nocautear o titã louco Nos quadrinhos ela treina musculação sabe como, galera? Socando asteroides Só isso Vale lembrar, galera, que eu estou desconsiderando o Thanos com a manopla e as joias Porque basta ele querer e ela, né, a Capitã Marvel desaparece Então ele nem luta Ou então ele até poderia ter as joias, mas não fosse querer usar Como ele fez por diversas vezes em Guerra Infinita Ele simplesmente gosta, né, de lutar e testar os inimigos Mas ok, o que que eu acho que vai realmente acontecer quando os dois se encontrarem? Essa é a minha opinião pessoal, ok? Eu acho que eles vão lutar de forma rápida Ele vai sim se assustar com um poder bem diferente do que ele está acostumado Por conta de todas as citações que a gente ouviu Se ele tiver com alguma joia do infinito, ele vai sim usar Porque se ele não usou antes, agora é o momento pra ele usar E isso faria com que o hype da gente em relação ao poder dela Continuasse esse cara nas alturas Tipo, se ela perde por conta das joias É porque ela é realmente mais forte E eu acho bem provável que ela consiga ferir de verdade o Thanos E por isso ele tem até que apelar de alguma forma Seja com as joias ou até com uma outra arma De qualquer maneira, de novo, não vai ser ela a responsável por matar o Thanos Não teria sentido Ela vai ter essa luta, um confronto não decisivo Mas vai operar mais como uma força conjunta, sacou? Muito provavelmente detonando o exército de Chitauri Nerd, muito obrigado por mais um vídeo Não esquece o joinha, ajuda o canal, deixa o joinha no vídeo E se puder compartilha, coloca no seu feed aí Vai ajudar muito o vídeo se você compartilhar Obrigado de coração Essa foi mais uma sugestão sua lá no meu Instagram Tem uma pergunta? Manda lá no meu Instagram e eu transformo em vídeo aqui Obrigado de coração E se você ainda não é inscrito, clica aqui Se inscreve em vídeos todos os dias, galera Não perde tempo, clica aqui agora É grátis, não é verdade? Então você clica aqui com o sininho e você já vai saber qual o próximo vídeo Que você vai assistir, se você quer assistir ou se você não quer Clica no sininho também Obrigado de coração, abraço, fui!